Estamos aqui no município de Brasileia acompanhando a Marcha para Jesus 2012 organizada por todas as igrejas evangélicas aqui dos municípios de Brasileia e Epitácio-Landes Eu vou conversar aqui com o pastor Ed Carlos da Igreja Batista aqui do município de Brasileia Pastor, gostaria que o senhor falasse desse momento, qual o principal objetivo? Então, Almin, na verdade é que a marcha tem o objetivo de proclamar Jesus como Senhor, como Rei de todas as igrejas É uma iniciativa de todas as igrejas do município Para declarar que unidos nós proclamamos nessa cidade o reino de Deus e a união da igreja nessa cidade Todas as igrejas? Todas as igrejas, Assembleia de Deus, Batista Quadrangular, Magistro Filadélfia Todas as igrejas evangélicas reunidas para proclamar que Jesus é o Senhor E para também defender, sabe, a família tradicional, a família construída por Deus O pastor superou a expectativa esse ano? Superou a expectativa porque nós fizemos uma marcha há três anos atrás Então, nós estamos iniciando novamente a marcha, essa é a primeira, nesse novo tempo E superou a expectativa, estamos em média aí, nós temos quatro, cinco mil pessoas Muito obrigado, pastor Nesse exato momento, a marcha chega aqui na Praça Ucupoli, no município de Brasileia Ela saiu da igreja lá em Epitácio Holândia Está chegando aqui na Praça Ucupoli, no município de Brasileia No final da tarde deste sábado Muitas pessoas, muitos evangélicos de várias igrejas aqui do município de Brasileia Estão participando nesse momento importante aqui no município de Brasileia A Praça Ucupoli agora completamente tomada dos evangélicos, das pessoas Que vieram prestigiar esse evento em nome de Jesus Você pode ouvir a animação aqui na Praça Ucupoli Do município de Brasileia, a Unidrade, para o Gazeta Alerta